Obrigado. 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 Vamos lá, pessoal. O material. Um carregadinho. A gente vai continuar a começar a nossa aula agora. E a gente vai fazer um bate e volta com o professor François, também da EMA. E eu vou resolver as questões do material que eu passei para vocês. Todas as questões ímparas e para resolver as questões pares. E a gente vai tirar a dúvida de vocês, ver qual é a parte que vocês estão mais acertando e a parte que vocês também estão errando. E, consequentemente, tirar essas dúvidas. Espero que todo mundo chegue com os PDF que eu mandei. Previamente o material. Principalmente nos grupos que foram mandados. E a primeira questão é uma questão de análise combinatória, pessoal. Da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Diz o seguinte. Regis está em uma loja de roupas e deseja selecionar quatro camisas, 14 modelos diferentes, sendo essas 8 brancas e 6 azuis. Ou seja, ele tem 14 camisas, 8 são brancas e 6 são azuis. Diz de quantas maneiras ele poderá escolher as 4 camisas de forma que pelo menos uma delas tenha cor extinta das demais. Então, o que vai acontecer? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter aí? 8 camisas. Eu vou ter, no caso, perdão, 14 camisas. Não é isso? 8 são brancas e 6 azuis. Eu quero escolher 4 camisas de forma que o quê? De forma que tenha pelo menos uma camisa de cor diferente. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero escolher, por exemplo, 4 camisas brancas, nem 4 camisas todas elas azuis. Eu quero agrupamentos, na verdade, que tenham cores distintas. Eu não posso ter agrupamentos em cores iguais. Então, qual vai ser a minha estratégia para fazer isso daí? Como eu tenho que escolher 4 camisas dentro dessas 14, eu vou fazer o quê? Como existe uma escolha, eu vou fazer a combinação de 14 tomado 4 a 4. Isso aí será todas as camisas que eu posso escolher, a forma que eu posso escolher. Então, eu vou ter o quê? Combinação de 14 tomado 4 a 4 vai ser igual a quem? A formulazinha, espero que todo mundo saiba. A fórmula de combinação de N tomada P a P vai ser igual a N fatorial sobre P fatorial que multiplica N menos P fatorial. Tá certo? Então, eu vou ter o quê? 14 fatorial dividido por 4 fatorial que multiplica... 14 menos 4 vai dar quanto? 10 fatorial. Eu vou desenvolver esse meu 14 fatorial até chegar em 10 fatorial justamente para que eu possa fazer uma simplificação. Então, eu vou ter o quê? 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. Para aí, justamente, para que eu possa fazer essa simplificação. Esse meu 4 fatorial, lembrando, eu posso escrever ele justamente como o quê? 4 fatorial é igual a 24. Então, eu vou ter 24 vezes 10 fatorial. Esse meu 10 fatorial eu posso fazer o quê? Simplificar, tá certo? Esse meu 24 eu posso simplificar com quem? Posso simplificar com 12, não é isso? 24 dividido por 12 eu vou ter quanto? 2. Esse meu 2 eu posso simplificar com quem? Com o meu 14, já que ambos são pais. Então, 14 dividido por 2 eu vou ter um total de quanto? De 7. Tá certo? Então, nesse caso eu vou ter o quê? 7 vezes 11 eu vou ter um total de 77. 77 vezes 13 eu vou ter o quê? 3 vezes 7, 21. 1, sobe 2. 3 vezes 7, 21. 1, 2, 23. É isso. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 7, 7. Somando eu vou ter o quê? 1, 10. Somando lá em cima eu vou ter o quê? 1.001 escuras. Ou seja, eu tenho 1.001 formas de, dentre essas 14 camisas, obviamente de modelo diferente, eu escolher 4 delas. Só que na hora que eu escolho aí essas 4 camisas, eu escolhi justamente grupos de camisas cuja configuração eu não quero, que é justamente o quê? 4 camisas azuis e 4 camisas o quê? Branca. Pois o enunciado diz que eu tenho que ter pelo menos uma, vou certificar aqui só um minuto, eu tenho que ter o quê? O enunciado diz aí de quantas maneiras ele pode escolher 4 camisas de forma que pelo menos uma delas tenha a flor distinta de animais. Ou seja, fica claro que eu não posso ter camisas de todas as cores iguais. Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que consertar isso aqui. Eu vou ter que fazer uma subtração. E qual é a subtração que eu vou fazer? Eu começo a observar o quê? Que a primeira coisa, eu tenho que excluir aí todas as combinações cujas camisas são todas o quê? Brancas. Então eu vou fazer combinação de 8 tomado quente, 4 a 4. Combinação de 8 tomado 4 a 4 vai ser igual a 8 fatorial dividido pelo quê? 4 fatorial que multiplica o quê? 8 menos 4, 4 fatorial também. Desenvolvendo esse daí eu vou ter o quê? Eu vou ter 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. Eu disse a vocês o quê? Que o meu 4 fatorial eu posso escrever como 24 e esse 4 fatorial eu posso deixar ele para fazer a minha simplificação, certo? 24 eu posso simplificar com quem aí em cima, pessoal? Agora eu posso simplificar com 8, não é isso? 24 dividido por 8 vai dar 3. E esse meu 3 eu posso simplificar com quem? Com 6 que vai dar 2. No caso 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7, 70. Ou seja, existe 70 grupos de camisas tomada 4 a 4 que eu não quero, porque são todas brancas. Agora eu vou ter que fazer o quê? descobrir quem é o grupo de camisas que eu escolhi tomada 4 a 4, onde todos são azuis. Então eu vou fazer uma combinação de quanto? 6 tomada quanto, pessoal? 4 a 4. Combinação de 6 tomada 4 a 4 vai dar igual a quanto? 6 fatorial dividido por 4 fatorial que multiplica 6 menos 4, 2 fatorial. Lembrando que eu vou desenvolver esses 6 aí, justamente até o quê? Até se aproximar do maior no denominador que seria o 4. Então eu vou ter o quê? 6 vezes 5, vezes 4 fatorial. Tudo isso dividido por 4 fatorial que multiplica o 2 fatorial, todo mundo sabe o que é 2. Simplifico 4 fatorial por 4 fatorial, eu vou ter o quê? 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 2, eu vou ter 15, não é isso? Então eu vou somar esses dois aqui, 70 mais o 15 que eu encontrei, que foram justamente o quê? Os grupos de camisas que eu não quero e vou excluir justamente o quê? Todos os grupos de camisas que eu consegui desenvolver fazendo a combinação de 14 tomada o quê? 4 a 4. Então eu vou ter o quê? 1.000 e 1 menos quem? 70 mais 15, eu vou ter o quê? 80 e 5. 5 para 11 eu vou ter um total no caso de 6. Só no 1 aqui com 8. 9 para 10 eu vou ter um total no caso de 1. E 1 para 10 eu vou ter um total de 916 grupos de camisas tomados 4 a 4, onde pelo menos 1 tem cor diferente das demais. Tá certo? Então essa foi a nossa primeira questão. Observando aí o quê que vai acontecer. Observando qual seria a alternativa correta, a nossa letra B. Agora nosso amigo François vai resolver a segunda questão, que é uma questão da FATEC de São Paulo. Se vocês quiserem vocês podem tirar a prende aí rapidinho e tirar a dúvida que a gente vai estar acompanhando vocês. Tranquilo? Vamos lá galera! Acorda, acorda, acorda! Cadê o resto? Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Acordei agora! Ainda estou de pijama, tomando um cafezinho aqui ó. Acabei de escovoar. Não, isso aqui é escovo de cabelo. Olha, a gente está planejando aí fazer um bingo. Ivane falou comigo para a gente fazer um bingo virtual com vocês. Estão todos os alunos da escola. Então, planejando aí como mandar essas cartelas e depois desses salões a gente vai promover esse bingo. Eu já sei que o primeiro prêmio, o primeiro prêmio do bingo vocês vão ganhar uma caixa de cloroquina dado pelaquela deputada que disse que estava doente, mas não estava, certo? E nós hoje aqui, a gente vai trabalhar com vocês. Eu já estava vendo ali no pessoal falando que não estava dando para enxergar. Então, a gente vai ter que fazer aqui uma letra maior. Então, vamos lá para a questão 2. Na questão 2, o que é que ele diz? A soma de nove números... Deixa eu apagar essa tela aqui. Vamos apagar a tela. Vamos começar tudo de novo. Questão 2. A soma dos nove primeiros termos de uma progressão aritmética... Progressão aritmética, ele está dizendo ao P, A, está certo? Ele diz que a soma dos nove números é igual a 9. E diz que a razão dessa progressão é igual a 2. Olha, se ele está falando na soma dos nove, isso quer dizer que eu tenho nove termos. Ok? O que é que ele pede? O terceiro termo dessa progressão. Olha, o que eu sempre falo para vocês. Pega um caderninho, está certo? Você vai pegar um caderninho e vai anotando essas fórmulas. Todo concurseiro faz isso. Ele anota as fórmulas e muitas vezes antes da prova, ele está ali revisando aquelas fórmulas. Então, o que eu digo sempre para vocês quando eu estou dando aula? Guarda as fórmulas e vai anotando as fórmulas e no papel que isso aí te ajuda muito na hora de fazer uma prova. Então, vamos lá. A soma dos termos de uma PA é dada por essa relação aqui, ó. Sn é igual a A1 mais AN sobre, vezes N sobre 2. Ora, vamos substituir ali o que a gente tem? O que é que nós temos? A soma, ele diz que era igual a 9. O primeiro termo eu não tenho. Também não tenho o último. Mas eu tenho aqui o número de termos é 9 e dividido por 2, ok? Ora, se eu não tenho nem A1 nem AN, eu tenho que ir atrás deles. Tenho que ir buscá-los. Vai lá e anota essa outra relação, ó. Termo geral AN é igual a A1 mais N menos 1, vezes A, rajão. Isso aqui chama-se fórmula do termo geral. Essa aqui, fórmula da soma dos termos de uma progressão. Então, vamos lá. Eu não tenho A1 nem AN, mas eu tenho N e tenho R. O que é que eu vou fazer aqui, ó? AN é igual a A1 mais N9 menos 1, vezes A, razão que é igual a 2. Então, vamos lá, ó. AN é igual a A1 mais 9 menos 1, 8, vezes 2, 16. Então, vamos trabalhar com essa outra variável aqui, já que estamos dependendo das duas. Vamos lá? Leva isso pra lá. 2 vezes 9. Então, você pode fazer isso aqui, ó. Como você tem um no primeiro, outro no segundo, já dá a chave a eles. Vai ficar o quê? Fazendo uma proporção. Lembra de proporção? Produto dos mesmos e produto dos extremos. A1 mais AN igual a A2. Olha, vamos descobrir se AN é aqui e leva pra lá. A1 mais A1 mais 16 igual a A2. O que é que nós vamos ter aqui, ó? 2A1 é igual a 2. Passa 16 pra lá. Menos 16. Então, 2A1 é igual a 2 menos 16. Lembra aquela regrazinha? Subir atrás dá o sinal do maior. Então, A1 vai ser igual a menos 14, dividido por 2. Então, o primeiro termo dessa progressão é menos 7. Só que ele não quer o primeiro, ele quer o terceiro. Então, ó. Existe essa outra relação. Se eu quero o terceiro termo, o que é que eu vou ter aqui? A1 mais 2R. Ok? A1 mais 2R. Eu já encontrei A1 menos 7. Não já encontrei o valor de R que ele deu igual a 2? Então, vamos substituir, ó. A1 menos 7 mais 2 vezes a razão. A razão é igual a A2. Então, A3 vai ser igual a menos 7 mais 2 vezes 2, 4. A3 é igual a menos 3. Tá certo? Se você quisesse, poderia fazer isso, ó. Menos 7 é o primeiro. A razão é 2. Lembra que PA é uma soma. Então, menos 7 mais 2 dá menos 5. Menos 5 mais 2 dá menos 3. Menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Menos 1 mais 2 vai dar 1. E daí, por diante, você vai achar os 9 termos. O que foi que ele pediu? O terceiro. O terceiro é menos 3. O terceiro é menos 3. Isso é uma progressão aritmética. Lembrei aqui que eu coloquei, ó. Todas as relações que você vai precisar, a 9 sai no caderno. Tá certo? Então, olha. Eu gosto muito de vir da parte de marketing. E eu tava vendo uma propaganda que colocaram, a faculdade colocou em São Paulo. Aí colocaram um alt-doc e dizia, não faça como o ministro do STF. Não paga esse mico. Faça direito na universa. Então, isso é uma propaganda que eu achei interessante. E leva em conta aí o que você vai escolher, o que você vai fazer e não pagar esse mico. Questão 3, professor West. Vamos lá. Dando uma oportunidade aí, pessoal. Vamos resolver a terceira questão. Tirem sempre plente. Assim como o professor terminar, vocês tiram plente porque fica melhor pra vocês. virar a dúvida. Tá certo? O que a gente, assim de apagar o que fizer a questão, vai fazer a dúvida. Ok? Então, a terceira questão é uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E também, ela vai ser o quê? Uma PA. Tranquilo? Onde diz o seguinte. se a gente tem aí a soma 1 mais 1 mais A mais 1 mais 2A mais, estende-se essa soma até 1 mais 6A, é igual a 49. Então, A vai ser igual a 49. Então, A vai ser igual a... Então, veja só. A sequência que a gente vai ter aí, a gente vai ver o quê? Fazer ela um pouco maior pra vocês conseguirem enxergar. 1 mais 1 mais A mais 1 mais 2A mais, estende-se essa soma até 1 mais 6A e tudo isso aí vai ser igual a quanto? 49. Professor, como é que eu posso ter certeza que isso aí, de fato, é uma PA? Veja só. Para que ela seja uma PA, eu tenho que ter o quê? Uma razão. Será uma profissão biométrica? Perdão, aritmética. O que é que vai acontecer? Eu tenho que ter, por obrigação, uma razão. Então, se eu tenho uma razão, o que é que vai acontecer? O termo da frente, tá certo? Menos o termo anterior, ou seja, o sucessor menos o anterior, tem que ser igual a R, que seria a nossa razão. Então, nesse caso, a minha razão teria que ser o quê? 1 mais A menos 1, tá certo? E isso também tem que acontecer com os demais termos, ou seja, 1 mais 2A menos 1 mais A tem que ser uma constante, tem que ser igual a R. Se esse valor aí não for igual a R, então quer dizer o seguinte, que essa progressão aí, no caso, essa sequência, na verdade, não seria uma progressão aritmética, poderia ser uma sequência aí com um parão diferente. Então, vamos lá. Nesse caso, eu teria o quê? Para tirar a cobre e aplicar os conceitos de PA, eu vou ter o quê? Que 1 mais 2A menos 1 mais A tem que ser igual a R. Nesse caso aqui, dando o procedimento, eu vou ter o quê? 1 com menos 1, eliminando os parênteses, eu vou ter o quê? A. A. Então, a minha razão seria A. Para que eu possa ter uma PA, essa razão aqui também tem que ser A. Caso contrário, não teria, no caso, essa sequência, uma progressão aritmética. Então, eu vou ter o quê? 1 mais 2A menos 1, tá certo? Menos o valor de A. Nesse caso, eu vou ter o quê? 1 com menos 1, ambos vão cancelar. 2A com menos A, eu vou ter o quê? A. Então, com isso, eu certifico que a razão é igual a A. E, de fato, essa sequência aí, ela é uma progressão aritmética. Então, o que é que a gente vai fazer aí? Eu vou desenvolver o conceito de soma. Como o professor aí, anteriormente, disse, a soma dos N termos vai ser igual a N que multiplica A1 mais AN, não é isso? Dividido por 2. Essa é a formulazinha. Então, veja só. O que eu preciso é do primeiro termo, tá certo? Eu preciso do último e eu preciso da quantidade de termos. Qual seria a quantidade de termos nessa sequência? Batendo no olhar, eu quero saber quantos termos tem. Só que o que é que eu quero fazer? Eu não quero que você vá nesse intuito, porque, às vezes, você pode perder uma vaga no concurso, você pode perder uma vaga no vestibular, você pode perder uma vaga no tão sonhado profissional que você quer passar, na medicina, por exemplo, enquanto tem uma questão. Uma questão, principalmente em concurso e vestibular, ela vale muito. Então, vamos fazer as coisas de acordo com a matemática e de forma certa. O que é que vai acontecer? Eu vou pegar esse último termo aqui, que seria o termo geral que a gente almeja nessa PA, já que ela é bem definida, e encontrar quantos termos ela tem. Então, veja só. O termo geral é dado pela fórmula o quê? A1 mais N menos 1, que multiplica quem? O meu N. O que é que eu vou fazer aqui? Esse último termo, que seria o último termo geral, eu vou ter 1 mais 6A, 1 mais 6A, vai ser igual ao meu A1. Se eu olhar na sequência, o meu A1 vai ser quem? Vai ser 1 mais N, que eu não sei a quantidade de N, que é o que eu quero calcular, menos 1, que multiplica o valor de R. R já foi encontrado que é quanto? E é A. Tá certo? Então, eu vou ter o quê? 1 mais 6A, que vai ser igual a 1. Se eu multiplicar esse A, eu vou ter o quê? Eu vou ter mais NA, menos o quê? Menos A. Tá certo? Esse 1 aqui, eu já posso o quê? Simplificar, né? Vou passar para o outro lado negativo. Então, eu vou ter o quê? 6A. Tenho menos A, passo para o outro lado positivo, vai ficar mais A. Tudo isso igual a N, vezes o valor de A. 6A mais A, eu vou ter quanto? 7A, que vai ser igual a N, vezes A. Ora, esse meu A eu já posso o quê? Simplificar, né? Então, N vai ser igual a quem? Igual a 7. Eu já tinha visto de cara que N é igual a 7, mas eu achei melhor fazer isso para que vocês pudessem observar, tá certo? E fazer e não perder com intuição. Então, eu tenho o valor de N, eu já tenho o primeiro termo, tenho o último termo, então fica fácil encontrar N. Substituir aqui e encontrar o meu valor de A. Todo esse malabalho esmogêpico aí foi justamente para o quê? Para encontrar esse valor de A que ele perde na questão. Já que a soma desses N termos aí é igual a quanto? 49. Então, eu vou colocar 49 é igual a N, que é igual a 7, que vai multiplicar. O meu A não é quanto? 1 mais. Quem é o meu A não? Que seria o último termo? 1 mais 6A. Tudo isso dividido por quanto? Por 2. Na hora que eu faço isso, você percebe que toda a minha expressão fica em função de quem? Em função de A. Que é justamente aquilo que eu quero encontrar. Tranquilo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou ter aí 2 vezes 49, que vai dar quanto? 98. Vai ser igual a 7, que multiplica 1 mais 1, 2, mais 6 vezes o valor de A. Olha, você pode perceber o seguinte, 98 dividido por 7 vai ser a mesma coisa de o quê? 14, não é isso? Então, eu vou ter 14 vai ser igual a 2 mais 6A. Eu vou ter o quê? Isolando aqui, eu vou ter que 6A é igual a 14 menos quanto, pessoal? Menos 2, já que eu passo para o outro lado negativo. Então, eu vou ter que 6A vai ser igual a 14 menos 2, 12. Isolando o valor de A, eu vou ter que A é igual a 12, dividido por quanto? Por 6. 12 dividido por 6, eu vou ter que o valor de A vai ser igual a 2. Qual seria a alternativa correta aí no nosso PDF? Alternativa, letra D. Ou seja, eu marcaria a letra D, já que meus cálculos deu isso daí. Agora vai vir o professor François aqui, todo estiloso. O cara tá bonito, não? E vai fazer a próxima questão com vocês, tá certo? Vamos lá, questão 4. Bom dia, gente. Olha, eu queria ser presidente, mas como não deu, eu aceitei esse serviço, tá certo? O medo que eu tenho hoje é encontrar dois ex-governadores do Rio e uma morte. É o maior medo que eu tenho. Só lembrando que nosso vídeo, que vai ter logo após os alões, um outro prêmio vai ser isso aqui, ó. Então, uma camisa do Nalto dada por Lela, ou uma camisa do Sport dada por Oscar. Aí você pode chegar assim e dizer, Sport perdendo novo! Ou uma camisa do Santa Cruz dada por Fábio Júnior. Vamos lá apagar a perna e vamos resolver aqui a questão 4. O que é que diz a questão 4 aí? Questão 4. Deixa eu pegar aqui minha folha. É... Uma reunião de jovens a 10 rapazes e 5 garotos. Questão 4. O que é que ele quer? O número de grupos de 5 jovens que podem ser formados, tendo cada grupo no máximo um rapaz. Olha, eu sempre falo pra vocês, quando envolve gente geralmente é combinação. Quando envolve números ou é permutação ou é arranjo. Então, no caso aqui, nós vamos ter duas combinações. Tá certo? A primeira combinação é o número de rapazes. Combinação de 10. Tá certo? Ele só quer que tenha 1 em cada grupo. Então, combinação de 10 a 1. O número de moças são 4, são 5. E ele quer que, se vai ter só um rapaz, pelo menos 4 moças. Então, uma combinação de 5 a 4. Tá certo? Tá certo? Nós vamos desenvolver essas duas combinações e, no final, nós vamos multiplicar a primeira com a segunda. Só isso. Tá certo? A formazinha de combinação, combinação de N elementos formados P a P. Lembra sempre que N é o conjunto universo e P é o número de agrupamentos que você quer formar. Isso diz que é igual a fatorial de N sobre o fatorial de P, vezes N menos P fatorial. Ora, N é 5, P é 4, N é 10, P é 1. Vamos calcular aqui, combinação de 10 a 1. Nós vamos ficar com fatorial de 10, fatorial de 1, 10 menos 1 fatorial. Qual fatorial de 10? Vamos repetir. Ele é aqui para desenvolver logo o denominador. Vai ficar aqui, ó, fatorial de 1, fatorial de 9. O fatorial de 1 é o mesmo, então não vai alterar nada aqui, dá logo o chão aí. Vai ficar o quê? 10 fatorial sobre 9 fatorial. Desenvolve o numerador. 10 vezes 9 fatorial sobre 9 fatorial. Da chão aqui vai sobrar o quê? 10. Sobrou 10, já sei que a minha primeira combinação é igual a 10. Vamos para a segunda. Combinação de 5 a 4, que são as, as meninas, as garotas. Vai ficar o quê? Fatorial de 5, fatorial de 4, 5 menos 4, fatorial. Então isso é igual a quê? Fatorial de 5, fatorial de 4, 5 menos 4 vai dar o quê? Fatorial de 1. Olha, já falei, da chão 1 vai ficar 5 fatorial sobre 4 fatorial. Desenvolve aqui, ó, 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial ou fatorial de 4, tanto faz a leitura. Contou 4 com 4, sobrou 5. Aqui sobrou 10. Então a minha segunda combinação foi igual a 5. 10 vezes 5, 50. É o número de combinações que eu vou ter aí. Resposta na folhinha de vocês, letra B, 50. Pessoal, o que eu acho importante na matemática é isso. Tem um detalhezinho nessa questão aí, que... Falta uma coisinha bem pequenininha, que eu vou completar com o meu amigo aqui pra suar, que é o seguinte, esse passo aqui, extremamente correto, justamente só que falta um detalhezinho que talvez a gente pudesse perder essa questão em um concurso por fazer uma besteira. E é justamente isso que torna a nossa combinatória uma das disciplinas mais complicadas de se ensinar e também dos alunos a aprender. Porque uma palavrinha muda totalmente a forma de você calcular. Se você perceber aí, diz o seguinte, ó. Tendo cada grupo, no máximo um rapaz. Ou seja, no máximo um. Eu não posso ter mais de um rapaz num grupo. Eu não posso, no caso, ter dois rapaz nesse grupo. Eu não posso ter três. Estourando, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, eu tenho que ter apenas um. Só que existe aí outra coisa. Eu posso também ter grupo formado por nenhum rapaz. Tá certo? Que é onde a gente vai fazer esse complemento aí. Nenhum rapaz seria juntamente o quê? Eu fiz aqui... Na verdade, o nosso amigo François fez aqui juntamente o quê? É a combinação de dez tomadas, um a um, para escolher esse um rapaz. E depois multiplicar o quê? Que é a combinação de cinco tomadas, quatro a quatro. Que seria o quê? As cinco moças. Mas eu também posso ter um agrupamento aí que está dentro dessa minha configuração. Que seria o quê? Esse foi o primeiro caso. Tá certo? E eu teria o meu segundo caso. Que seria o quê? Onde todos esses rapazes... Todos esses... Esse grupo aí... Toda essa formação seria formada por cinco moças. Porque aí essa palavra no máximo, tá certo? Se fosse no mínimo, a gente teria o quê? No mínimo, um rapaz eu teria o quê? Grupos que tivesse um, que tivesse dois, que tivesse três. Mas eu não poderia ter grupos que tivesse o quê? Nenhum rapaz. Mas como essa palavra máximo aí apareceu, no máximo um, eu posso também ter grupos onde eu não tenho nenhum. Um. Então eu teria o quê? A combinação. Quantas moças eu tenho? Cinco garotas. Tá certo? Onde eu vou ter que escolher cinco. Essa combinação aí não precisa nem colocar na forma. Porque combinação de cinco, mais cinco a cinco, é o quê? Um. Se eu tenho aí cinco pessoas e eu quero escolher essas cinco, eu só tenho uma única possibilidade. Então, ou eu tenho essa situação aqui que o nosso amigo François descreveu em cima, ou eu tenho essa situação aqui abaixo. Soma nas duas, já que eu tenho um conectivo ou, ou eu tenho uma situação ou eu tenho outra, eu teria o total o quê? Cinquenta mais um, cinquenta e um. E a alternativa seria qual? Letra C. Letra C. É apenas um detalhezinho, um irrisório, que a combinatória acaba, às vezes, nos pregando uma peça. Tranquilo? Isso é com que a gente vai interagindo. Agora, dando continuidade, espero que vocês tenham dado o print aí. Dando continuidade, o que é que vai acontecer aí? A próxima questão é uma questão de probabilidade. Eu costumo dizer o seguinte, que probabilidade... Eu costumo dizer que probabilidade, na verdade, ela é a análise combinatória disfarçada. Por quê? Porque você dá uma... Você aprender probabilidade, você vai ter que fazer o quê? Uma contagem para o numerador e uma contagem para o denominador. E assim você vai descobrir qual é a probabilidade daquele evento acontecer. Então, por isso que você sempre estuda a análise combinatória. Primeiro, para depois você estudar o quê? Probabilidade. Tá certo? Então, a questão é a questão da Mackenzie de São Paulo que diz o seguinte. Sempre que joga, um time tem probabilidade de dois terços de vencer uma partida. Em quatro jogos, a probabilidade desse time vencer exatamente dois deles é igual a... Então, veja só. A probabilidade de vencer, eu vou chamar a probabilidade de V, vou dizer que o conjunto vencer é V, a probabilidade de vencer é igual a quanto, pessoal, aí? Dois terços. Tranquilo? E ele quer saber, em quatro jogos, a probabilidade desse time vencer exatamente dois deles é de quanto? Então, olha, é uma questão bem interessante porque eu vou utilizar aquele conceito que inclusive eu já ensinei para vocês, que é o conceito do complementar de um conjunto. Tá certo? Qual seria o complementar de vencer? Ou perder ou empatar. Tudo que esteja fora do conjunto vencer, então quer dizer que é o quê? Que é o complementar desse conjunto. Seria, entre aspas, o contrário. Tá certo? Então, se eu venço, tá certo? A probabilidade é dois terços de vencer. Então, a probabilidade de não vencer é justamente o que eu vou descobrir. Por quê? Porque isso aqui vai ser muito importante para daqui a pouco a gente usarmos. A probabilidade de não vencermos, eu vou escrever o conjunto V com o tracinho em cima, que seria o complementar, seria quem? Ora, eu tenho um conceito dentro da probabilidade que um evento ou acontece ou ele não acontece. Tá certo? Por exemplo, qual é a probabilidade de eu ganhar, mas a probabilidade de eu perder, se eu somar as duas, tem que dar 100%. Porque em um esporte, ou eu ganho ou eu perco, né? Isso dependendo desse esporte. Então, o que vai acontecer? Vencer. A probabilidade de vencer mais a probabilidade de não vencer, que é justamente perder ou empatar, somar das duas tem que dar 1, tem que dar 100%. E a probabilidade de vencer eu já tenho aqui, que é dois terços. Tranquilo? E que eu vou ter o quê? Dois terços mais a probabilidade de não vencer, que é igual a quem? É igual a 1. Então, a probabilidade desse time não vencer em uma partida, obviamente, vai ser 1. Vai ser 1. Eu tenho dois terços, passo para o outro lado, menos dois terços. Se eu tirar o mínimo aí entre 1 e 3, vai ser 3. Não é isso? Então, a probabilidade de não vencer vai ser igual a 3 menos 2, 1. Então, vai ser igual a quem aí, pessoal? Um terço. Essa é a probabilidade do time não vencer. Quando é que ele não vence? Quando ele empata ou quando ele perde. Então, eu tenho aqui as minhas duas probabilidades. Só que aí o enunciado pergunta o seguinte. Qual é a probabilidade desse time vencer exatamente 4 partidas? Tá certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou abrir aqui, como se fosse o princípio fundamental da contagem. 4 tracinhos. Ô, François, pelo lápis vermelho. Deixa eu ver aqui. 4 tracinhos, tá certo? E esses 4 tracinhos aí, vai ser como se fosse cada um um jogo. Tranquilo? Primeiro tracinho, primeiro jogo. Segundo tracinho, segundo jogo. Terceiro tracinho, terceiro jogo. E quarto tracinho, quarto jogo. Tá certo? Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Beleza? Pessoal, o que é que pode acontecer? Eu vou chamar ganhar de G e vou chamar perder ou empatar de P. Beleza? O que é que isso pode acontecer? Ele pode ganhar no primeiro jogo, ou melhor, perder no primeiro jogo, ganhar no segundo, ganhar no terceiro e perder no último. Tá certo? Isso é uma das possibilidades que pode acontecer. Mas também pode acontecer outro fato importante. Ele pode o quê? Nesse caso, ele pode ganhar no primeiro jogo, ganhar no segundo, perder no terceiro e perder no quarto. Então, isso complica um pouco, porque eu não sei a ordem que esse time vai ganhar, nem quais são as partidas que ele vai ganhar. Eu sei que eu tenho que ganhar duas e eu tenho que calcular qual é a probabilidade de eu ganhar essas duas partidas dentro de quatro jogos. Então, eu vou, mais uma vez, apelar para os conceitos de análise combinatória. Eu vou fazer o quê? A probabilidade, por exemplo, de vencer tem que ser em dois jogos. Então, eu vou ter o quê? A probabilidade que eu vou calcular. Eu vou chamar essa probabilidade, a probabilidade de vencer em dois jogos, eu vou chamar de V2, vai ser igual a quem? A probabilidade de ele ganhar um jogo, que é o quê? Dois terços, vezes a probabilidade de ele ganhar outro jogo, que também é dois terços, vezes a probabilidade de ele perder ou empatar um jogo, que é um terço, vezes a outra probabilidade de ele ganhar ou perder outro jogo. Veja que eu repeti esse processo quatro vezes, porque isso me remete ao conectivo I. Ele ganha um, ganha outro, perde um ou empata, perde outro ou empata. Só que eu não sei a ordem. E pelo caso de eu não saber essa ordem aí, eu vou ter que fazer o quê nessa probabilidade? Eu vou ter que utilizar um conceito que eu ensinei também a vocês em sala de aula, que é chamado permutação com repetição. Por quê? Eu vou ter o quê aí? A permutação de quatro elementos, que serão esses quatro jogos, onde dois resultados em termos de vencer ou perder se repete. Seria o quê? Ganhar dois e perder também dois ou empatar. Eu estou fazendo isso porque eu não sei a ordem que esses eventos acontecem. Então, eu vou fazer o quê? A permutação de quatro, que se repete dois elementos e dois elementos. Isso aqui vai ser igual a quê? Quatro fatorial dividido por dois fatorial vezes dois fatorial. Pessoal, eu vou ter o quê aí? Quatro vezes dois, vezes três, vezes um, tá certo? Esse meu dois fatorial aqui eu posso simplificar já com esse dois, já que dois fatorial é igual a dois. E eu vou ter o quê? Que esse dois aqui eu posso simplificar com quatro. Dois simplificados com quatro vai dar quanto? Dois. Duas vezes três vai dar um total de seis. Então, eu vou ter que multiplicar toda essa minha probabilidade por quanto? Por seis. Justamente porque eu não sei a ordem que esse placar vai acontecer. Então, se eu fizer essa multiplicação aí, eu vou ter o quê? Duas vezes dois, quatro. Quatro vezes três vai dar um... Vezes seis, perdão, vai dar um total de quanto? Vinte e quatro, não é isso? Dividido por três vezes três, nove. Três vezes nove, vinte e sete. Três vezes vinte e sete vai dar um total de quanto? Oitenta e um. Se eu observar, não tenho essa alternativa aí na minha questão. Ou seja, no papelzinho do PDF, mas eu posso simplificar. Esse meu vinte e quatro e oitenta e um, eu posso dividir por três. Vinte e quatro dividido por três dá quanto, pessoal? Vai dar um total de oito. E oitenta e um dividido por três vai dar um total de quanto? Vinte e sete. Qual seria a nossa alternativa aí de agosto com PDF? Nossa alternativa seria a alternativa C, oito sobre vinte e sete. Por isso que eu digo que é importante você aprender na nossa combinatória. Porque a nossa combinatória, ele é um campo de aplicação muito baixo, principalmente dentro dos conceitos de probabilidade. Eu poderia ter usado o conceito binomial de probabilidade aí, mas eu percebi o seguinte, que fazendo essas multiplicações aqui, e no final permutando essas probabilidades, facilmente eu conseguiria resolver essa questão. Agora vai entrar nossos amigos na sua aí, Butantorã, chega. Eu sou Oscar, cinco horas da tarde. Fazendo um brinco presivo, né? Olha, eu estava observando ali o grupo, daqui a pouco essa aula vai estar disponível no canal. Então, por isso que ele está apagando a tela rapidamente, mas que ela vai ficar disponível no canal, vocês podem acompanhar depois, ou quem não acompanhou. O que eu estava acompanhando agora, era o número de pessoas que estão conectadas com a agenda. É um número muito pequeno. Como eu falei no começo, que gostava muito de marca, eu lembro de uma propaganda da casa Lux Lux, que dizia, quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Então, a escola está oferecendo para vocês os aulões, a gente está se esforçando para trabalhar com vocês, o que está faltando é a contrapartida, é isso que eu vi eu cobrando muito. Eu acho muito pequeno o número de alunos, já que nós convidamos os terceiros e convidamos os segundos, e o número está muito pequeno. Então, a gente tem que ver se melhora esse número de alunos, ok? Vamos lá, questão 6, né? Questão 6 agora, para apagar essa tela aqui, para a gente fazer a questão 6. Lembrando aí que o professor Manuel está conectado, mandando aí várias mensagens para a gente. O Zé do Professor Oscar também conectado, 5 horas da tarde, ele está paramentado para fazer o clube dele. e vamos lá, questão 6. Em uma PG, já está dizendo que é PG. Em uma PG, o primeiro termo é igual a 2, então A1 é igual a 2, e o quarto termo é 54, então A4 é igual a 54. O que ele pede aí? Pede o quinto termo, tá certo? Está pedindo aí o quinto termo. Vamos lá. Ora, vou tomar bom base 4. Então, vou dizer que N é igual a 4, que eu tenho uma progressão geométrica com 4 termos. Lembra do que eu falei no começo? Guarda as formazinhas. Uma delas é essa aqui, ó. A N é igual a 1, vezes Q elevado a N, menos 1. Na progressão aritimétrica, a razão a gente chama de R. Na geométrica, a gente chama de Q. Então, olha, tomando como base que nós temos 4 termos, então o meu N vai ser igual a 4. Vou trabalhar com o termo 4. Então, a N vai ser igual a 54. A1, ele diz que é 2. A razão eu não conheço. Elevado a N, que é 4, menos 1. Então, nós vamos ficar com 2, vezes Q elevado a terceira, igual a 54. Só fiz e inventei ali o que eu digo sempre a vocês. Propriedade e equação. Se A é igual a B, B é igual a A. Então, você troca para não estar trabalhando com jogo de sinais. Então, nós vamos ficar com que a terceira é igual a 54 dividido por 2, né? Está multiplicando, passa dividindo. Q à terceira vai ser igual a 27. Então, Q vai ser igual a raiz pública de 27. Lembra que o expoente passa a ser índice de 1 radical. Q é igual, raiz pública de 27 é 3. Se você tiver alguma dúvida, aí você vai lá e decompõe 27. Vai achar 3A terceira. Aí você vai cortar o índice do expoente. Esse radical vai desaparecer. Então, Q é igual a 3. O que foi dividido? O quinto termo. Então, o quinto termo vai ser igual a 1, vezes Q elevado a 5 menos 1. O quinto termo, não é primeiro, é quinto. Está certo? Vou fazer como anterior. Eu esqueci de fazer o outro cálculo e o resto complementou aqui. Então, o quinto termo que ele pede vai ser igual a 2, vezes Q. Quem é Q? 3 elevado a 5 menos 1, 4. Então, eu vou ficar com 2 vezes 3. A quarta, a 5, é igual a 2, vezes 3 à quarta, 81. A 5 vai ser igual a 2 vezes 81, 162. É isso que ele pede? O quinto termo, não é isso? O quinto termo, resposta da letra C, 162. Lembrando ainda do nosso bingo, um dos presentes do bingo no futuro. Você vai escolher, aqui confeccionado por Josi, você pode ganhar uma camisa com uma foto de Bolsonaro, de Lula, ou de Aécio, ou do prefeito da sua cidade, que você quiser. Ok? Esse é mais um presente do nosso bingo virtual. Questão 7, o Eto volta agora. Vamos lá, vamos lá. Sem deixar o negócio esfriar. Tira e printa aí rapidinho, tá certo? Para a gente conversar novamente. Segunda questão. É uma questão também de probabilidade, assunto muito útil de você trabalhar. Da FGV São Paulo diz o seguinte. Quatro pessoas devem escolher, ao acaso, cada uma, um único número entre os quatro seguintes. Os números que eu tenho vão ser iguais a quem, pessoal? Eu vou ter um, certo? Dois, três e quatro. Esses são os números que eu tenho aí na minha questão. Cada um único número entre os quatro seguintes, nenhuma fica sabendo da escolha da outra. A probabilidade de que escolham quatro números iguais é... Ou seja, vamos pensar um pouquinho aí nessa questão. O lápis vermelho. Vamos lá. Nessa questão aqui a gente vai pensar um pouquinho da seguinte maneira. Vamos supor que tá aqui eu, François, a filha dele aqui no computador. E vamos supor que o Pacheco, nosso amigo Oscar, tá aqui presente. Tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Cada um de nós vai escolher um número, tá certo? Sem o outro saber que número foi esse que a gente escolheu. Tá certo? Vamos supor que eu já tenha escolhido aqui o meu. E qual é a probabilidade de nós quatro, aqui presentes, escolher um número e esse número aí ser igual? Por exemplo, eu ter escolhido o número um, na minha mente, François também ter escolhido o número um, a filha dele o número um, e Pacheco ter escolhido também o número um. Qual é a probabilidade disso acontecer? Tá certo? A probabilidade disso acontecer vai ser o seguinte. Vamos supor que eu tenha escolhido um. A probabilidade de eu escolher o um, vou chamar a probabilidade de N, vai ser igual a quê? Eu tenho quatro números, se eu escolher o um, vai ser um sobre quanto? Sobre quatro. Como a próxima pessoa a escolher, ela tem que ter a probabilidade de escolher o mesmo número que eu, então quer dizer que a probabilidade não pode ser diferente. A probabilidade de Oscar escolher também o número um, vai ser o quê? Um sobre quatro. A probabilidade de Fernando também escolher o mesmo número que eu escolhi, que foi esse um aqui, tem que ser um sobre quatro. E a probabilidade de François escolher um, vai ser o quê? Um sobre quatro. Nesse caso essa minha probabilidade aí, vai ser justamente o quê? A probabilidade de cada um de nós ter escolhido um número, obviamente. E esse número ser igual ao quê? Ao número que a primeira pessoa escolheu. Se eu fizer essa multiplicação aí, eu vou ter um total de quanto? Um vezes um vezes um, vai ser um. Quatro vezes quatro, eu vou ter um total de dezesseis. Quatro vezes dezesseis, vai dar o quê? Sessenta e quatro. Quatro vezes sessenta e quatro, vai dar o quê? Duzentos e cinquenta e seis. Só que isso aí, eu fiz esse raciocínio na hora que eu escolho o número um, e todos os demais também escolhem o quê? O número um. Essa é a probabilidade. Mas professor, e se o senhor não escolheu o número um? Ao invés disso, o senhor escolheu o número dois. O que é que vai acontecer? Eu vou ter o mesmo raciocínio, porém agora com o número dois. Então, eu também teria o quê? Uma probabilidade que no final das contas, ele ia dar um sobre os rétis e cinquenta e seis. Perceba que eu tenho o quê? Um, dois, três, quatro números. Então, essa probabilidade aqui calculada para o primeiro número vai se repetir para os quatro. Então, basta fazer o quê? Que a probabilidade de N acontecer vai ser igual a quatro, que multiplica quem? Um sobre duzentos e cinquenta e seis. Então, eu vou ter o quê? Quatro sobre duzentos e cinquenta e seis. Se eu fizer uma simplificação aí, eu vou ter o quê? Um sobre duzentos e cinquenta e seis, dividido por quatro, vai dar a mesma coisa que sessenta aí. Quatro. Então, eu vou ter um sobre sessenta e quatro. Qual seria a minha alternativa? A alternativa, de acordo com a questão, seria a alternativa C. Tá certo? Agora vai entrar nosso amigo François novamente para resolver a oitava questão. Bota a pegada, por favor. Vamos lá, questão oito. Lembrando que daqui a pouco essa aula vai estar disponível no canal, certo? Se inscreve aí, professor Margarine do canal. E amanhã a gente vai estar aqui com o professor Moza, com a aula para Luís, terceiros anos. Tá certo? E vamos lá ver se acorda, acorda gente. Vamos lá, acorda, acorda, acorda. Tá todo mundo dormindo? Vamos lá, questão oito. A questão oito. O que é que ele diz aí na questão oito? Que se forem empregados quatro quilos de fio para tecer quatorze metros de fazenda com oitenta centímetros de largura, quando você vai ler a questão, você vai tendo uma ideia do que ela vai ser. Então, isso aqui tá parecendo o quê? Com uma regra de três, certo? Provavelmente uma regra de três compostas, porque aqui eu já tenho três variados aqui, né, para trabalhar com ela. Então, ele diz o quê na questão? Que foram empregados quatro quilos de fio, quatro quilos de fio para tecer quatorze metros de tecido de fazenda, que antigamente se chamaram de fazenda, com oitenta centímetros de largura. Quatro quilos de fio faz quatorze metros com oitenta centímetros de largura. A pergunta vem, ó, quantos quilogramas, ó, x, tá certo, ó? Vou colocar unidade abaixo da unidade, as unidades iguais. Quantos quilogramas serão necessários para produzir trezentos e cinquenta metros de tecido ou de fazenda com cento e vinte centímetros de largura? Olha, ele diz que usou quatro quilos para fazer quatorze metros com oitenta de largura. Ele quer saber quantos quilos ele vai precisar para fazer trezentos e cinquenta metros com cento e vinte centímetros de largura. Eu chamo atenção para isso aí, que geralmente eu explico a regra de três, você fazendo a comparação de grandezas. Eu acho que se torna mais fácil. Primeira coisa, tanto faz ela ser simples quanto ela ser composta, a primeira setinha você indica ela para variar. Aí vai dizer para baixo, não, para onde a variar estiver. Se ela estiver embaixo, setinha para baixo. Se ela estiver em cima, setinha para cima, ok? O que a gente vai fazer aqui, ó, podia ter dez grandezas. Eu vou transformar em regra de três simples. Só isso, ó. Eu esqueço isso aqui e vou fazer uma comparação de grandezas. Se eu preciso de quatro quilos para fazer quatorze metros, para fazer trezentos e cinquenta eu vou precisar de mais ou menos? Essa é a pergunta que você vai se fazer. Se você vai fazer trezentos e cinquenta metros, é claro que você vai precisar de mais. Se precisa de mais, a outra setinha vai para o lado maior. Quem é maior, quatorze ou trezentos e cinquenta? Trezentos e cinquenta. Então a outra setinha vai para o trezentos e cinquenta. Tá certo? Vocês têm o costume de fazer de arriscar. Quando a regra de três é simples, vocês não colocam nada e fazem como se ela fosse direta. Se ela for direta, beleza, você ganhou a questão. Agora se ela for inversa, você perdeu a questão. Tá certo? Vamos esquecer esse do meio e trabalhar com esses dois. Se eu uso quatro quilos para fazer uma peça com oitenta centímetros de largura, para fazer com cento e vinte eu vou precisar de mais ou menos quilos. Novamente, você fez a pergunta e você mesmo respondeu. Vai precisar de mais. Se deu mais para o lado maior, quem é maior? Cento e vinte é maior do que oitenta. Tá certo? Então, nesse caso aqui, beleza, deu toda direta. Tá certo? Você não vai mexer em nada. Do jeito que está aqui, você vai armar. Na regra de três composta, você faz o quê? Separa a variável no primeiro membro. Tá certo? Quatro está para x, assim como quatorze vai estar para trezentos e cinquenta. E oitenta vai estar para cento e vinte. O que você faz? Separa a variável no primeiro membro e multiplica todas as outras. Então, eu falei, se você tiver dez, multiplique as dez. Tá certo? Vamos fazer uma simplificação aqui que se torna mais fácil. Eu sempre explico a vocês a parte de divisibilidade, a parte de múltiplos e divisores, para que vocês tenham essa facilidade. Zero com zero, eu posso dar chave a eles. Eu fiquei com oito e doze. Eu vou simplificar isso aqui por quatro. Dá dois. Por quatro, dá três. Fiquei agora com catorze e trezentos e cinquenta. Se eu esquecer o zero, vai ficar trinta e cinco. Dá para simplificar isso aqui por sete. Dá dois. Por sete vai dar cinquenta. O que é que nós vamos ter agora? Dois vezes dois, quatro. Cinquenta vezes três. Cento e cinquenta. Cinquenta. Tá certo? Quando você está resolvendo uma equação que os denominadores são iguais, você diz, corta, chau. A mesma coisa acontece com os numeradores. Se são iguais, dá chau a eles. Então, vai ficar x é igual a cento e cinquenta. Então, eu vou precisar de cento e cinquenta quilos. Tá certo? Estou aqui antecipando o Natal 2017 e o Natal 2020. vai ficar para hoje. Tá certo? E uma coisa que a gente percebeu é que no começo da pandemia, o pessoal achava que os miserados iam saquear o comércio. E o que nós vimos foi o contrário. Os políticos é que estão saqueando os miserados. Então, agora é tudo. Questão nove, professor Huerto. Vamos lá, vamos lá. Tira o brinque aí. Tranquilo. Vamos lá. Questão nove. Se não me falha a memória, é uma questãozinha desse extremo linear. Vamos lá. Questão nove. Diz o seguinte. Em um shopping center, uma pessoa verificou o valor por unidade de CD de diferentes gêneros musicais, samba e forró, nas lojas A e B, conforme indicado na tabela abaixo. Então, veja só. Se essa pessoa decidisse comprar x unidade de CD do gênero samba e y unidade de CD do gênero forró, na loja A, ela gastaria 138 reais. Mas, se ela comprasse as mesmas quantidades de CD x e y na loja B, ela gastaria 131 reais. Então, a soma x mais y é igual a... Vamos lá. Eu peguei aqui uma réguazinha com a filha de François para fazer justamente uma tabela para que a gente possa enxergar melhor. Ok? Vamos ter aí duas lojas, não é isso? A loja A e a loja B. E o que é que vai acontecer? Em uma loja, eu vou ter um preço, obviamente. E na outra loja também vou ter o quê? Outro... Outro preço. Tranquilo? Para não se estender muito, eu vou chamar o CD de samba de S. Ok? Voltadinho. Isso aí tem no PDF aí de vocês. Tranquilo? Vocês podem acompanhar rapidinho. Só para ter uma ideia de como é que vai ficar aqui. E o que é que vai acontecer? Pessoal, essa é uma questão que eu já ensinei para vocês em sala de aula. É um mecanismo muito bom para resolver ela. que chama-se escalonamento de um sistema linear. Quando você faz um escalonamento de um sistema linear, você aprende a fazer alguns malabarismos com as equações que vai possibilitar você resolver questões em fiscal de olho. Certo? Rapidinho, rapidinho. E vamos tentar utilizar esse conceito aí. Embora seja um sistema, no caso, 2 por 2, duas variáveis e duas equações. Vamos tentar ver uma forma de solução que vai sair rápido. Por quê? Porque tempo em vestibular e em concurso é precioso. Não é isso? Então, vamos lá. O que vai acontecer aí? Eu vou ter o CD de samba, que eu vou chamar de S, e o CD de forró, que eu vou chamar de S. O que vai acontecer? Eu tenho a loja A. É isso? A loja A. E eu vou ter a loja B. Tá certo? Na loja A, o CD de samba está custando quanto? 18 mil reais, 18 pontos. E o de forró está valendo quanto? 21 reais. Tá certo? Já na loja B, está um pouco mais barato. Eu consigo comprar o mesmo CD de samba por 17, e o mesmo CD de forró eu consigo comprar por quanto? Por 20 reais. Tá certo? Então, ele diz, se essa pessoa decide comprar X unidade de CD do gênero samba e Y unidade de CD do gênero forró, na loja A, ela gastaria 138 reais. Então, eu já posso tirar aqui o quê? Uma equação. Isso significa o quê? Que 18X mais 21Y é igual a 138 reais. Foi a soma de todos esses CDs aí que ela gasta na loja B. Pessoal, nesse sistema linear aqui, quando você não tem uma certa experiência, o que é que você faz? A primeira coisa que eu vou tentar fazer, então o aluno convencional tenta fazer o quê? Ele tenta substituir uma equação na outra. Ele tenta fazer o quê? Ele tenta fazer uma variável e tenta substituir na outra equação. Só que o que é que acontece? Como eu tenho aqui coeficiente um pouco grande, essa minha substituição vai estar um pouco complicada, talvez nem complicada, mas vai gastar muito tempo. Então, o que é que eu vou fazer aí? Eu vou tentar encontrar uma forma, já que o resultado, a solução pra essa questão é o que é o valor de X mais Y. Você compara comigo que se eu encontrar isso pra que eu nave a questão, Então, eu vou utilizar um malabarismo algébrico de forma que eu encontre isso da lei. O que é que muita gente acaba fazendo? Querer anular X embaixo e X em cima para ficar apenas com Y para depois substituir na outra equação e encontrar. Só que o que você pode fazer aí? Observe isso e você pode fazer aquela jogadazinha que você faz no escalonamento. Substituir uma equação por outra. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a primeira equação e somar com a segunda multiplicada por menos 1. Porque aí, na hora que eu fizer isso, eu marco a questão de vez sem precisar fazer muito cálculo. Então, eu vou fazer o quê? A primeira equação é igual a 18X, está certo? Mais 21Y igual a 138. Não preciso nem encontrar as variáveis separadamente. E vou multiplicar toda a minha equação de baixo por quanto? Por menos 1. Na hora que eu multiplico ela por menos 1, eu vou ficar com o quê? Com menos 17X, está certo? Menos 20Y igual a quem? Menos 131. Olha que bacana. Você vai ganhar um tempo absurdo nessa questão fazendo isso. E você vai conseguir resolver rapidinho e resolver as outras com mais paciência. Então, se eu somar a primeira com a segunda, membro a membro, eu vou ter o quê? 18X com menos 17X, eu vou ter quanto, pessoal? x mais 21Y com menos 20Y. 21Y com menos 20Y, eu vou ter o quê? Y igual a quem? 138 com menos 131, eu vou ter igual a 7, que é justamente o que eu queria no começo da minha questão. Era justamente X mais Y. Ou seja, se eu fosse encontrar cada uma das variáveis separadamente para depois somar, ir a me comer um tempo bem maior do que eu fazer esse artifício aqui e já conseguir a equação desejada na questão rapidamente. Está certo? Então, isso é uma forma de você ganhar tempo. Eu acho muito importante o escalonamento justamente por isso. É as ferramentas que possibilitam você aprender para esse malabarismo ao objeto. Então, eu vou ter o quê? A minha alternativa nessa questão seria a alternativa B. Certo? Alternativa B. Tranquilo? Agora, vamos lá, nós também, para o professor François para resolver a décima questão. Tranquilo? Vamos lá, bota a pegada. Vamos lá, questão 10. Ok? Lembrando do nosso bingo logo após os aulões, está certo? O bingo está organizando aí, como vai mandar essa cartela para vocês. A gente vai fazer o bingo virtual, trabalhando com operações matemáticas. As quatro operações, adição, subtração, multiplicação e divisão. E, além delas, as duas de potenciação e raticiação. A gente vai trabalhar fazendo as operações e ver como vai chegar a vocês essas cartelas. E um outro prêmio do bingo é esse aqui. Josi vai dar a vocês uma cueca ou uma calcinha personalizada. Certo? Então, lá do armário de Josi, não lembro o nome agora, para fazer o mexão do armário dela. Mas... A oficina do presente, parece. A oficina do presente, eu não lembro agora. Vai dar surpresa. Eu estava vendo uma coisa aqui, acho que foi o Suílio que colocou no grupo. Diz que o professor é técnico, o professor é pop, o professor é tudo. Está na escola, está no WhatsApp, está no Face, está no YouTube. Professor e educação, a riqueza do Brasil. E, infelizmente, nós temos aí mais um governo. Desde 1986, nós não temos um ministro de educação. E a educação sempre é colocada de lado. Enquanto a gente está se esforçando para levar para vocês, uma educação melhor, um tempo difícil. Porque o tempo difícil é nós não termos esse retorno. Gostaria 11 horas, quer dizer, no caso aqui nós já estamos às 12h10, e o número de alunos muito pequeno. Eu continuo recordando isso. Número de alunos pequeno. Está certo? Que os outros alunos, se consiga, é um número maior de alunos. Dos outros professores. Eu sei que o do nosso está sendo muito pequeno. Preguiça dos segundos anos, preguiça dos terceiros, que eu chamo de preguiça isso aí. Está certo? Gostaria de um retorno melhor. Mas esqueça isso, vamos lá para a questão 10. Na questão 10, ele diz que em uma floricultura é possível montar arranjos diferentes com rosas, lírios e margaridas. Um arranjo com quatro margaridas, dois lírios e três rosas custa R$ 42,00. Olha, questão 10, ele diz o quê? Que um arranjo com quatro margaridas, dois lírios e três rosas. Somando tudo, vai custar R$ 42,00. No entanto, se o arranjo tiver uma margarida, dois lírios e uma rosa, ótimo. Uma margarida, dois lírios e uma rosa, esse arranjo vai custar R$ 20,00. Entretanto, se o arranjo tiver duas margaridas, quatro lírios e uma rosa, duas margaridas, quatro lírios e uma rosa, ele vai custar R$ 32,00. Qual é a pergunta? Nessa floricultura, que deve ser a de Josi, quanto custará um arranjo simples com uma margarida, um lírio e uma rosa? Quanto vai custar isso aqui? Um arranjo contendo uma margarida, um lírio e uma rosa? Olha, se nós olharmos aqui, nós vamos ter um sistema de equação com três variáveis. É isso? Três variáveis. O que nós vamos fazer aí é transformar, está certo? Transformar esse sistema liberado no sistema matricial, que é o que a gente chama, né? Para a gente resolver ele pela regra de Kramer. O anterior que o Eto resolveu, ele tinha apenas duas variáveis. Esse tem três. Então, com três, é melhor você resolver pela regra de Kramer. Lembrando que a gente está aqui, ó, antecipando o Carnaval do ano que vem, para esse ano, certo? Carnaval começa esse ano e tudo está sendo antecipado, então vamos lá, continua. Transformando uma matriz, nós vamos ficar com quatro, dois, três, são os números que acompanham as variáveis, que a gente chama de parco coeficiente, né? A variável a gente chama de parco literal, um, dois e um, dois, quatro e um. As variáveis que nós temos, M, L e R, certo? Isso aqui é multiplicado, igual, o que a gente chama de termo independente, eu tenho quarenta e dois, vinte e trinta e dois. Tá certo? Tirou o zero dali para não atrapalhar, porque não vai adiantar de nada. Primeiro, nós vamos calcular o que a gente chama de determinante da matriz A. É a matriz principal. A matriz principal que eu tenho é o quê? Quatro, dois, três, um, dois, um, dois, quatro, um. Tá certo? Como é que eu faço um sistema? No caso, eu tenho determinante de uma matriz de ordem três. Existe uma regrinha que vocês chamam de Samos, mas o nome certo é a regra de Sari. O que é que a gente faz por essa regra? Ou repete as duas primeiras linhas aqui embaixo, ou as duas primeiras colunas aqui. Depende de como você acha mais fácil. Tá certo? Eu vou repetir aqui as duas primeiras linhas. Quatro, dois, três, um, dois, um. Lembra que quando você desce, é mais. Quando você sobe, é menos. É só lembrar desse detalhe. Então, vamos lá. Quatro vezes dois, oito. Vezes um, oito. Um vezes quatro, quatro. Vezes três, doze. Dois vezes dois, quatro. Vezes um, quatro. Acabou os positivos, agora vamos para o negativo. Dois vezes dois, quatro. Vezes três, doze. Quatro vezes quatro, dezesseis. Vezes um, dezesseis. Um vezes dois, dois. Vezes um, dois. Somos positivos e somos negativos, para ficar mais fácil. Oito mais doze, vinte. Mais quatro, o colégio é vinte e quatro. E doze com dezesseis dá vinte e oito. Vinte e oito com dois, trinta. Então, menos trinta. Lembra a regrinha? Sinal do maior, negativo. Trinta menos vinte e quatro, que é igual a seis. Vamos guardar aqui, ó. Determinante de A é igual a seis. Foi a primeira coisa que eu achei ali. Ok? Agora, vamos para o que a gente chama de Determinante de A um. Determinante de A um, tá certo? Que, no caso aqui, vai representar a nossa variável M. Ó, para você calcular o determinante de A um, o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa coluna aqui, tirar ela e substituir por essa aqui. Então, nós vamos ficar com quarenta e dois, vinte e trinta e dois. Repete as outras, ó. Dois, dois, quatro, três, um, um. Tá feita ali a matriz de A um em três. O determinante dela. Vou repetir aqui de novo as duas primeiras linhas. E vamos utilizar a mesma relação que utilizamos. Descendo é mais, subindo é menos. Quarenta e dois vezes dois, dá oitenta e quatro. Vezes um, oitenta e quatro. Vinte vezes quatro, oitenta. Oitenta vezes três, duzentos e quarenta. Trinta e dois vezes dois, sessenta e quatro. Vezes um, sessenta e quatro. Menos, agora subindo. Trinta e dois vezes dois, dá sessenta e quatro. Sessenta e quatro vezes três, dá o quê? Três vezes quatro, doze. Três vezes seis, dezoito e um, dezenove. Cento e noventa e dois. Quarenta e dois vezes quatro, vezes um. Dá quatro vezes dois, oito. Quatro vezes quatro, dezesseis. E, por último aqui, é vinte vezes dois, quarenta. Vezes um, quarenta. Então, menos quarenta. Vamos somar aqui para ver quanto dá. Os positivos e os negativos. Oitenta e quatro com sessenta e quatro, dá cento e quarenta e oito. Com duzentos e quarenta, vai dar trezentos e oitenta aí. Foi. Menos cento e noventa e dois, somando ali, cento e noventa e dois, com duzentos e oito. Cento e sessenta e oito com quarenta. Nós vamos ficar com oito e dois, dez. Nove e um, dez. Dois e um, três e um, quatro. Quatro centos. Quatro centos. De novo aqui, sinal do maior, menos. Quatro centos menos trezentos e oitenta e oito, vai dar doze. Então, vamos chamar aqui, determinante de a um, é igual a menos doze. Tem mais? A questão foi grande. Eu vou apagar aqui, ó, para a gente fazer o outro. Lembrando que eu estou apagando aqui, mas essa aula vai ficar gravada aí para vocês depois, se quiserem ver. Se quiserem ver. Vamos calcular agora o determinante de a dois. No determinante de a dois, nós vamos esquecer a segunda coluna. Repete a primeira, quatro, dois, um. Substitui a segunda por quarenta e dois, vinte e trinta e dois. E a terceira repete, três, um, um. De novo aqui, repete as duas primeiras linhas. Tá certo? Vamos ficar no mesmo sistema. Quarenta e quatro vezes vinte dá oitenta. Trinta e dois vezes três dá oventa e seis. E duas vezes quarenta e dois, oitenta e quatro. Subindo. Duas vezes vinte, quarenta, vezes três, cento e vinte. Quatro vezes trinta e dois vai dar cento e vinte e oito. E quarenta e dois vezes um, quarenta e dois. Vamos somar aqui? Cento e sessenta e quatro com noventa e seis. Seis e quatro, dez. Quinze mais um, dezesseis. Um mais um, dois. Vai dar duzentos e sessenta. Aqui dá duzentos e quarenta e oito. Com quarenta e dois, vai dar duzentos e noventa. Somando ali duzentos e noventa. De novo, sinal do maior menos. Duzentos e noventa menos duzentos e sessenta, trinta. Vou colocar aqui, ó. Determinante de a dois foi igual a menos, a menos trinta. Só faltando um agora, tá certo? Então, ó. Vou apagar aqui e calcular o último que falta. Vamos agora chamar determinante de a três. O que nós vamos fazer? Repetir as duas primeiras colunas. Quatro, um, dois. Dois, dois, quatro. E substituir a terceira por quarenta e dois. Vinte e trinta e dois. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Quatro, dois, quarenta e dois. Um, dois, vinte. Repetindo as duas primeiras linhas. Quatro vezes dois, oito. Oito vezes trinta e dois. Dá duzentos e cinquenta e seis. Não é isso? Oito vezes dezesseis é isso. Duzentos e cinquenta e seis. Um vezes quatro é quatro. Vezes quarenta e dois. Dá cento e sessenta e oito. Dois vezes dois, quatro. Vezes vinte, oitenta. Subindo. Quatro vezes quarenta e dois. Dá cento e sessenta e oito. Quatro vezes quatro, dezesseis. Dezesseis vezes dois, trinta e dois. Então, menos trezentos e vinte. E duas vezes trinta e dois. Vai dar noventa e seis. Somando os positivos e os negativos, nós vamos ficar com... Posso fazer isso aqui, ó. Dá chave a esses dois aqui. Um positivo e outro negativo. Dois e cinquenta e seis com oitenta vai dar trezentos e trinta e seis. Não é isso? Dois e cinco, treze. Trezentos e trinta e seis. Trezentos e vinte com noventa e seis vai dar trezentos e... Não, quatrocentos e dezesseis. Não é isso? Quatrocentos e dezesseis? Subtraindo aqui, eu vou ter o quê? Seis para seis, nada. Três para onze, oito. E quatro para quatro, nada. Oitenta. Alguma coisa era alegre, não tem? Duzentos e cinquenta e seis com oitenta, zero, seis, oito e cinco, treze. Mais um, três. Está certo. É seis, nove, dois, onze. Três e um, quatro. Quatrocentos e dezesseis. Está certo. Mas ali deu oitenta. Então tem alguma coisa. Quatro vezes dois, oito. Oito vezes... Vamos voltar aqui. Oito vezes trinta e dois. Dá oito vezes dois, dezesseis. Oito vezes trinta e quatro, duzentos e cinquenta e seis. Quatro vezes quarenta e dois. Vai dar o quê? Quatro vezes dois, oito. Quatro vezes quatro, dezesseis. Cento e sessenta e oito. Dois vezes dois, quatro. Quatro vezes vinte, oitenta. Subindo. Dois vezes dois, quatro. Vezes quarenta e dois, cento e sessenta e oito. Quatro vezes quatro, dezesseis. Dezesseis vezes vinte, trezentos e vinte. E uma vez aqui, uma vezes 32, não, duas vezes 32 é 64, como é o meu ali. Então, voltando aqui, 320 por 64 vai dar 380 e 4, ok? Eu nem estou tentando consertar na hora. Então, vamos lá. Sinal do maior menos, 6 para 14, 8. 4 para 8, 4. 3 para 3, nada. Então, o determinante de A3 é igual a menos 48. Nós ficamos com isso aqui. Vou apagar aqui para a gente resolver e terminar a questão. Então, vamos lá. Primeiro aqui, representando o N, nós vamos ter determinante de A1 sobre o determinante de A. Determinante de A1 foi igual a menos 12. Determinante de A, menos 6. Menos por menos dá mais. De outro sinal, só dá multiplicação e divisão. 12 por 6 dá 2. Isso quer dizer que cada margarida custa R$2. Depois, eu quero o N, que é o N, que é o N. Eu vou ficar com o determinante de A2 sobre o determinante de A. Determinante de A2 igual, ali nós encontramos menos 30. O determinante de A foi menos 6. Menos por menos dá mais. Mais 30 por 6 dá 5. Isso quer dizer que cada lírio custa R$5. E, por último, a rosa vai ser o determinante de A3. Pelo determinante de A, nós encontramos menos 48. Dividido por menos 6. De novo, menos por menos dá mais. 48 por 6 dá 8. Isso quer dizer que cada rosa custa R$8. Ó, nós tínhamos o quê? Uma margarida, uma margarida, um milho, uma rosa somando tudo. Nós vamos encontrar aqui R$15. Então, esse buquê vai custar R$15. De acordo com o nosso horário, né? Foi previsto para a gente ficar até as 12h30. Tá certo? Até as 12h30. Então, a gente vai fazer aqui algumas... Colocar algumas coisas aqui. Então, primeiro, eu tenho que agradecer ao professor Filipe, que veio aqui, fez a montagem no programa, né? E por isso que a gente está ao vivo com vocês. Segundo a Fernandinha Brasil, que é do segundo A, que está aqui auxiliando a gente no computador e na filmagem. E lembrar que é um prazer estar com o Hélio, porque eu vou lembrar de quê? Só na nossa escola, Viviane Catolé, Romeica, Dagoberto, Hélio, Valesca, Moussa e até Armando foram meus alunos. Tá certo? Todos esses foram alunos meus. Se a gente for lembrar dos filhos, eu tive dois filhos de Janivaldo, dois filhos de Ariane, um filho de Patrícia, um de Vandei, um de Oscar, um de Nilton, um de Lurdinha. E aí, alguns que eu não lembro mais. E agradecer, são colegas nossos, que eu tenho maior apreço por eles, porque aprendi muito com eles. Primeiro, a Fernanda Pessoa, que foi minha aluna no Imaculado, um grande amigo que eu tenho, que eu considero um dos melhores professores de matemática de Pernambuco, que é o professor Tassi Maciel. Certo? E além dele, o Silvio Maciel, o outro irmão dele, Zé Maciel. O professor Meneral Júnior, lá do Carbaru. Certo? O professor Carlos Valença, que é professor de Biologia, lá do GGL. O professor Diogo, que hoje está no IEF de Pesqueira. O professor João Neves, que é professor de Física em várias escolas do ensino. Então, tudo isso a gente faz, eu estou lembrando, essas pessoas são pessoas que fazem educação, porque não é fácil a gente fazer educação. Está certo? Principalmente, num período como esse. Então, não se investe na educação, como eu falei no começo, a gente não tem, desde 86, um ministro de educação, alguém que investe em educação. Foi difícil para todo mundo, não foi só para a gente. Está certo? Teve professor de escola no IEF, porque ele não tinha um celular para transmitir as aulas dele. Escolas grandes. Eu lembro de uma escola, não citei nomes aqui, não quero citar nomes, tem algumas coisas, mas tem uma grande escola no IEF, que os alunos chegavam nos carrões, e o professor chegava de ônibus. Então, a direção da escola chamou o professor e disse, a gente vai financiar o carro para você, porque não pode os alunos chegarem de ônibus e vocês, os alunos chegarem de carro e vocês chegarem de ônibus. Então, existia essa visão, a gente talvez ache estranho, mas o que não teve com a gente. Eu estou aqui com o computador emprestado, estou com a câmera emprestada, o quarto é emprestado, está certo? Tudo aqui a gente está fazendo, está fazendo, tentando levar para vocês, porque a gente tem uma educação que ela é engessada, ela vem de cima para baixo. Está certo? Então, a gente está fazendo para vocês o melhor. E o que eu cobro de vocês é essa participação. Não valorizem mais o professor que ele merece. Ok? É esse o recado. Encerrando aí o nosso salão, pessoal, primeiro, eu quero agradecer a todo mundo, os aqueles que tiraram um tempinho aí para ver o nosso salão. O número, achávamos que era mais que mais pessoas iriam participar, até pela quantidade de alunos que temos. Dentro do segundo ano, eu tenho 600 e poucos alunos, mais ou menos, somando, acho que todos os alunos estão em torno disso. e achava que tinha mais, mas é como o François disse aí, a questão da prioridade da educação brasileira. Vocês podem perceber aí que nesse material todas as questões que a gente elaborou foram questões de faculdades federais, a nível de federal. Na segunda lista, inclusive, eu coloquei algumas questões, inclusive, de Olimpíadas de Matemática como o D'Arcanguru, que é uma instituição aí privada que, se eu não me engano, financia essa, um conjunto de instituições que financia essa Olimpíada. E eu quero ressaltar o seguinte, que há professores muito bons na rede de ensino. O que falta, muitas vezes, é a valorização. Como ele mesmo disse aqui, eu fui aluno dele, fui aluno da, na ESA César, fui aluno dele, depois passei no concurso, entrei no estado, e estamos trabalhando na mesma escola. Então, para mim, isso aí é um prazer estar aqui, justamente, com um professor meu, que eu me considero sempre um eterno aprendiz, aprendendo sempre com ele, e acredito que, em alguns momentos, ele vai aprendendo comigo, e a gente trocando conhecimento, para que um possa melhorar o outro. Quero ressaltar também, e parabenizar a Escola Erema, que é uma escola, na minha opinião, de ponta, é uma escola que tem ótimos professores, principalmente professores de matemática, não estou puxando essa argi, nem para a minha área, nem para a minha escola, mas eu convivo com essas pessoas, e que nem eu mesmo digo, ele foi meu professor. Tem professores como o professor Manuel, o professor Genil, o professor Moussic, é que a gente compõe um time, a gente sempre faz, e traz o melhor para vocês, tanto que as questões aí, é tudo em alto nível, e a gente resolve aqui, tranquilamente, tira dúvida. Então, o que falta no Brasil, é justamente essa valorização, é que o professor seja valorizado, as pessoas comecem, a ter um apreço maior, pelos professores, como tem apreço pelo político. Eu mesmo já fui um cara muito partidário, um cara que via político, como se fosse o herói da salvação do Brasil, mas na verdade não é, o herói na verdade está aqui, os heróis estão lá atrás, em uma tela hoje em dia, gravando aula, fazendo aquilo que eles não foram formados, que é ser YouTube, a gente está aprendendo na má, para poder melhorar a situação do país, então acabem valorizando, valorizem mais um pouco isso, e tenha certeza, que você só vai melhorar esse país, com a educação, não vai ser em rede social, falando de A ou B, não vai ser em rede social brigando, e não vai ser em Google gritando, vai ser através da educação, se você quer melhorar, valorize-se mais seu professor, estude mais, com isso você vai estar sendo revolucionário. Tá certo? E amanhã a gente vai ter aqui outro aulão, ao vivo, com o professor François também, com esse mesmo sistema de bate-bota, com o professor Mozart, eles vão estar fazendo aí uma grande revisão, e vai ser uma revisão principalmente sobre geometria, e vai ser muito legal, tranquilo? Essas questões que não deu tempo a resolver, vocês ficam com um exercício justamente para terminar para essa prova. Se alguém tiver alguma dificuldade, me procure aí por e-mail, que eu peço mandar para vocês soluções, que eu dou dúvidas de cada um de vocês. Tranquilo? Forte abraço, fiquem bonitos. Só voltando para a gente encerrar, eu fiz uma homenagem à professora Renata, eu gosto sempre de lembrar, professora Renata e o professor Carlos, foram dois professores que estiveram com a gente, dois grandes professores, e eu gosto sempre de lembrar desses professores, quando a gente tem a oportunidade. Então, a Renatinha, ela traz o nome do nosso auditório, e o professor Carlos também traz o nome de uma sala da nossa escola. Foram dois professores que trabalharam com a gente, e foram duas pessoas. O EF não passou dele, eu vou passar aqui o meu. Você tem alguma dúvida, você entra no privado com esse número aí, é o meu zap, está certo? Que se tiver alguma dúvida em alguma questão, as pessoas estavam acompanhando, ou alguém que vê no canal, e quiser ver alguma coisa, é só entrar em contato com a gente, está certo? Então, amanhã eu estarei com o professor Moza, aqui, vamos resolver questões de geometria. espacial, os alunos do segundo ano estão convidados, os poucos que tiveram aí estão convidados, está certo? E amanhã a gente vai estar aqui. Então, até a próxima. Um abraço para a Valim Pacheco.